Licenciamento de veículo, um procedimento obrigatório. Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Multas. No vídeo de hoje, você irá conferir o que é e para que serve o licenciamento do veículo. Um procedimento anual e obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores do nosso país. Antes de continuar, claro, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal do Dr. Multas. E assim, inscrito no canal, você vai ficar por dentro de todos os próximos assuntos. E claro, se você ativar a notificação, você sempre vai receber em primeira anão. Em primeira mão, o licenciamento de veículos é um procedimento anual obrigatório. Trata-se de um nome mais simplificado para o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, ou seja, o CRLV. Esse documento é o que garante a regularidade do veículo para trafegar em qualquer via pública. A forma pela qual os órgãos responsáveis garantem essa regularidade, portanto, é com a renovação anual do CRLV. Esse é um documento de porte obrigatório pelo motorista, assim como é a CNH, a Carteira de Habilitação. Diferente do IPVA, do que alguns veículos já são isentos, o licenciamento pode ser pago por todos, melhor, deve ser pago por todos os proprietários de veículos automotores. O pagamento deve ser realizado depois de serem quitados outros débitos do veículo, como o IPVA, o DPVAT e possíveis multas que tenham sido registradas e estejam vencidas para aquele veículo. A data para pagamento do licenciamento dependerá do final da placa do veículo e do estado em que ele estiver registrado. Os veículos com final de placa 1 e 2 são os primeiros a serem pagos, geralmente por volta do mês de junho. Mas isso, como eu disse, pode variar de estado para estado. Para você ter uma ideia, em São Paulo, neste ano, o pagamento do licenciamento começou em julho e só vai terminar lá no mês de dezembro, com as placas de final zero, no caso. Já no estado do Rio de Janeiro, veículos com as placas 1 e 2 tiveram que ser quitados até o final de setembro. E o término do pagamento do licenciamento com as placas 9 e 0 ocorrerá também até o final de dezembro no estado do Rio de Janeiro. Quanto a valores, isso também irá variar conforme o estado, já que quem define quanto você irá pagar pela expedição do CRLV é a Secretaria da Fazenda do estado no qual o veículo está registrado. Geralmente, o valor fica entre R$ 100 e R$ 200, e claro, passa por reajustes a cada ano. E é preciso, nesse caso, ter muita atenção. Como o licenciamento é um procedimento obrigatório, o condutor que deixa de efetuar seu pagamento, ele poderá ser autuado, ele poderá ser multado. Conforme o artigo 230 do Código de Trânsito, o condutor flagrado, conduzindo o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, estará cometendo uma infração de natureza gravíssima. A multa, nesse caso, é de R$ 293,47 e ainda soma 7 pontos na carteira de habilitação do proprietário do veículo. E aqui, um outro ponto que merece destaque. A multa por licenciamento atrasado vai ser sempre direcionada ao proprietário do veículo, independente do condutor que for flagrado no momento da autuação. Caso ele não seja o proprietário, é óbvio. Quanto ao porte do CRLV, ele é obrigatório. Porém, ele será dispensado quando o agente de trânsito, no momento da fiscalização, conseguir verificar por meio de sistema informatizado se aquele veículo está já licenciado. Além disso, o condutor também pode ter o seu CRLV na tela do celular por meio do aplicativo da carteira digital de trânsito. A versão eletrônica do CRLV tem todas as informações do documento impresso e a mesma validade jurídica do CRLV físico. Para acessar o documento digital, o proprietário precisa ter quitado o licenciamento do veículo do ano que estiver em curso. E também, o CRLV digital pode ser acessado pelo celular mesmo offline, ou seja, mesmo que você não tenha internet. O aplicativo do CDT, ou da carteira digital de trânsito, é gratuito e está disponível tanto nos sistemas Android como nos sistemas iOS. Assim que você baixar o app, você deverá realizar o seu cadastro. E para isso, há um passo a passo bastante simples a ser seguido. Ao abrir o aplicativo, existem quatro opções de navegação que vão aparecer para o usuário. A primeira delas é a opção de habilitação, para ter acesso à sua CNH. A segunda é de veículos, em que você poderá acessar os documentos do veículo, como o CRLV digital, por exemplo. O terceiro, se é de infrações, para consultar se você tem alguma multa pendente. E claro, o quarto é de educação. Com algumas dicas úteis que você pode aproveitar quando for pegar a estrada com mais segurança. Como você pode ver, o aplicativo oferece bem mais do que uma CNH digital para o seu usuário. Se você ainda não tem o seu, aproveite e baixe. Afinal de contas, uma coisa muito importante é, ter a CNH e o CRLV, que são os dois documentos de porte obrigatório para dirigir. Na tela do teu telefone celular, é de uma praticidade sem tamanho. Não é mesmo? Bem, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido muito útil para você. E se tiver restado alguma dúvida quanto ao CRLV, deixa um comentário aqui abaixo para que eu ou a minha equipe possamos ajudar você a sanar todas as suas dúvidas. E claro, antes disso aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.